Apertando 1 vai pra fronte, vocês querem o contrário. Então você aperta CTRL 1 e vai pra back, vamos fazer uma extrusão, cancela com o direito, a gente quer por seleção, clica ali e ele já é um objeto único. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado. Tchau. Tchau.